Fala galera do Mundo Poker e da PokerTV Estou ao lado da campeã do Freezout do KSOP Rio de Janeiro Carol Dupré, primeiro me fala qual a alegria de ser campeã logo na primeira etapa da temporada Depois de tantas traves no ano passado Pois é, muitas traves no ano passado Inclusive do Freezout, eu tive duas FT's do Freezout no ano passado Não sei se foi no ano passado, mas no ano passado eu tive uma que eu caí em quarto Que eu joguei aqui, foi a etapa Rio de Janeiro Aí depois eu acho que teve uma em Foz do Guaçu que eu caí em quinto ou sexto lugar Também não me lembro E agora por fim um troféu e campeã E da primeira etapa, que daí já dá um gás pra gente já de repente pensar num possível ranking Sei lá, alguma coisa assim Nessa etapa, nessa temporada, os 36 primeiros do ranking Jogam um Freezout na etapa seguinte valendo um carro zero quilômetro Um título num torneio desse provavelmente já te coloca nisso É algo que você já imaginava antes da temporada? Já estava de olho nesse ranking? Eu não cheguei a pensar nada disso porque a primeira etapa é que aí a gente começa a planejar alguma coisa Mas se você está me dizendo que já me coloca nessa possível 35 aí pra poder participar Então eu já estou super dentro, já em busca do carro já pro ano que vem A mesa final foi, a mesa final foi, a gente teve uma audiência gigante Tem muita gente ainda acompanhando a gente Muita gente torcendo pra você Como é que foi acompanhar a torcida? O pessoal estava aqui comemorando bastante Como é que essa energia te ajudou a ser campeã? Olha, eu tenho, graças a Deus, bastante torcedores Tem uma galera que realmente gosta de mim, eu consigo incentivar eles de alguma forma Ou pelo esporte ou pela minha vida, a forma como eu sou, enfim Eu não tive, assim, ideia da dimensão Porque a gente não pode usar o celular na mesa nem nada Mas o Rodrigo estava aqui passando alguma coisa A Ana também dizendo que a torcida estava gigante Nos breaks também falando Pô, tem muita gente torcendo por você Cara, assim, é uma sensação única Eu sou muito grata por esse carinho que todo mundo tem Eu acho que isso é muito importante Pra gente se manter aqui, com a cabeça no lugar E não fazer coisa errada, entendeu? Porque você sabe que tem gente esperando isso de você Você sabe que tem gente esperando o seu melhor Então foi isso que eu fiz hoje, eu dei o meu melhor No ano passado a gente falou um pouquinho sobre Travis Você comentou, nessa etapa você já começou próximo de um ITM Depois já se classificou no Meneventi, título O que você pode falar sobre essa mudança? Não que você estivesse jogando mal, não Mas o que mudou pra que os seus resultados começassem a aparecer De uma forma melhor do que estava no final do ano? Eu acho que o final do ano Eu acho que já junta também um pouco de traves já passadas E você já está um pouco esgotado Chega final de ano você já correu o circuito todo Você já está mais cansado Fora isso eu mudei um pouco minha rotina também Não é clichê falar isso porque realmente é real Eu estou tendo mais disciplina Tanto em treino, em dieta, em horários mais Eu me adaptei melhor em horários melhores pra dormir, pra acordar Eu acho que isso faz muita diferença no jogo E eu decidi focar ao máximo e continuar dando o meu melhor Eu acho que todas as traves que eu tive ano passado Foi porque eu ia bem no começo do torneio Ali game e tal, no meio do torneio Chegava no final, eu tomava uma fatiada Eu chegava numa mesa curta Com profissionais excelentes jogando também E isso complicava um pouco Porque daí você tem que esperar jogo Esperar a situação E aí você acaba, enfim Aí você sabe tudo aquilo que a gente conversou No final do ano E acabou não rolando, não dando certo Eu acho que eu estou com uma energia muito boa Essa que é a verdade Eu mudei um pouco a chavinha E estou me sentindo com uma energia renovada Então eu acho que tem tudo a ver com o jogo fluir, sabe? Eu acho que foi isso Não tem como a gente não entrar nesse assunto O podcast do Forbet repercutiu de uma forma gigantesca na comunidade Principalmente entre as mulheres Eu queria saber o que você pode falar sobre isso O que você acompanhou Eu acho que tem muita gente querendo ouvir você falar Porque você é uma referência Sim, eu fiquei sabendo ontem Quando eu estava jogando, inclusive, já semi do Freezout Eu preferi não ouvir e não entrar muito a fundo Porque eu estava totalmente focada E assim segui até hoje Descansei à noite Hoje já cheguei, acordei Fiz minhas coisas de manhã e já vim jogar Como eu sei que é um assunto muito polêmico que está rolando Eu preferi não dar minha opinião ainda E não entender de fato o que está rolando Porque eu estava focada num objetivo que era cravar esse torneio Sendo assim Eu tenho uma coisa para dizer Eu tenho muito respeito Gosto de bastante gente do Forbet Então eu gostaria de entender melhor o assunto E alguns trechinhos que eu já fiquei sabendo Ah, a mulher é gostosa no pôquer Ou a mulher não sabe Não trabalha igual ao homem Eu não sei, eu não quero falar muito porque eu não ouvi de fato Mas eu acho que o troféu já fala por si Então aqui a mulher sim Está trabalhando num meio machista Joga num meio machista Mas a gente também ganha troféu E a gente ganha troféu E a gente passa por cima de 190 homens E está aqui E esse troféu é para toda mulherada do pôquer E fora do pôquer, enfim A gente também é campeã E sempre vamos ser campeã E eu avisei que eu ia ganhar E o Gini também O Gini está aí para falar Que eu ia ser campeã Porque eu eliminei ele Mudando um pouco de assunto Eu eliminei o Gini E o Gini é um cara Que ele sempre chega em todas as etapas Com certeza as fichas dele Iam fazer com que eu ganhasse o torneio Valeu Gini, obrigado Show de bola Parabéns Para finalizar A gente tem muita gente acompanhando ao vivo Muita gente vai ver depois Manda um recado para todo mundo Que estava torcendo para você Gente, seguinte Mulherada A gente não precisa mais ficar levantando bandeira de nada A gente já se firmou No nosso esporte e na vida Eu já cansei de falar isso E todas vocês sabem Que o pôquer é um jogo de igual para igual A gente tem tanta capacidade Porque nós somos seres humanos Não tem gênero Então esse troféu é para vocês E para todo mundo que estava torcendo por mim E torce já há muito tempo Está aqui, é nosso Valeu galera Muito obrigado Muito obrigado, Carol Obrigada